Estou aqui em frente ao pé de cacau E demorei pra chegar Encontros e desencontros foi o que eu vi Um tempo tão longo pra chegar Um tempo tão longo pra chegar Errei o caminho, passei de um posto pro outro Procurando ver no claro da estrada De claro não tem nada, só o farol E depois esquecer de tudo Pra poder me encontrar E depois esquecer de tudo Estou aqui em frente ao pé de cacau E demorei pra chegar Encontros e desencontros foi o que eu vi Um tempo tão longo pra chegar Um tempo tão longo pra chegar Errei o caminho, passei de um posto pro outro Procurando ver no claro da estrada De claro não tem nada, só o farol E depois esquecer de tudo E depois esquecer de tudo Pra poder me encontrar E depois esquecer de tudo Pra poder me encontrar E depois esquecer de tudo Pra poder me encontrar Pra poder me encontrar E depois esquecer de tudo E depois esquecer de tudo